Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, tá? E olha só, né? Sempre que a gente estuda balística forense, né? Ou seja, e balística terminal, a gente aprende que disparos que são feitos de dentro do carro, o projétil tende a subir. E quando você faz um tiro de fora do carro pra dentro do carro, estou falando do para-brisa, né? O projétil tende a descer. É disso que a gente vai falar hoje. Nesse último fim de semana eu estive lá no Top Gun Floripa e a gente teve um excepcional curso lá do duplo alfa, duplo bravo, onde o professor João Bosco pôde demonstrar ali várias questões sobre balística. E num dos experimentos, o que ele pediu pra eu fazer? Ele falou, Benê, intercala a munição aí na sua 45, põe 3 Full Metal Jackets, totalmente jaquetada, 230 grans, e 3 munições Gold X, né? Que é uma munição mais forte aí da CBC, né? E faça 6 disparos de dentro do carro, mirando em 3 alvos. O vídeo é esse daqui, ó. Arma fria! Então o que nós tivemos ali? Lembra da regrinha? Todo tiro de dentro do carro pra fora, por causa da angulação do vidro, ele tende a subir, né? Então vamos imaginar que isso aqui é o vidro, isso aqui é o projétil vindo, ele vai bater na parte de cima primeiro, vai fraturar o vídeo e aí ele tende a seguir o caminho mais fácil. Então ele tende a subir, só que não foi o que aconteceu, né? Nós tivemos 3 disparos que realmente subiram e 3 disparos que os projéteis desceram, coisa que em tese não era pra acontecer. Qual era a diferença entre as duas munições, né? Alguém podia falar assim, ah, uma é ogival, a outra é ponta oca, não é por isso. Ah, uma é mais pesada, a outra é mais leve, também não é por isso. Por quê? Porque esse fenômeno do projétil, que em vez de subir, desce, ele acontece também no 380. Se você pegar um 380, ele é praticamente uma miniatura aqui do 45, né? Isso também acontece quase sempre com o 380. E aí a gente conversando ali, depois da parte prática, e ele falou, ele falou, olha, depois de dezenas de experiências que a gente fez, a única coisa que pode justificar isso é o quê? A diferença de velocidade. Então, tanto 380 quanto 45 são munições de baixa velocidade. E realmente, né, quando a gente colocou a munição gold, tem muito mais velocidade, ela fez o que deveria fazer, ela subiu, né? Então isso seria o normal, mas a ogival, ela desceu. É por isso que o professor João Bosco, né, que participa também lá da dupla, do duplo bravo, ele chama, né, fala balística do caos. Porque são tantas variáveis que, às vezes, aquilo que é previsto simplesmente não acontece, né? Por isso que ele sempre fala, né, durante o curso, ele fala assim, ah, vamos ver, não sei o quê, o que vai acontecer agora? Vamos ver. Porque são muitas variáveis. Então, coisas que você, às vezes, não espera que aconteça, acontecem e o contrário também. E foi exatamente o que aconteceu com o 45. Então, o que eu quero demonstrar hoje pra vocês, né? Primeira coisa é, a prática, muitas vezes, é diferente da teoria. Então, é importante a gente ter essas experiências práticas pra entender. Então, eu mesmo, né, que sempre usei 45, mas nunca tinha feito esse teste e nunca tinha visto alguém fazer teste com 45. Já tinha feito e visto com vários outros calibres, né? Em especial, o 9mm e o 40, que realmente sobem quando atingem um parabrisa de dentro pra fora. Então, na minha cabeça, né, quando eu tô lá portando a minha arma dentro do carro e numa situação absurdamente excepcional, né? Depois, um dia, eu quero falar mais sobre isso. Eu vou ter que disparar através do meu parabrisa, tá? Eu sempre imaginei que, pelo menos, o primeiro tiro, que é o que vai fraturar o vidro, ele vai descer, ele vai subir, aliás. Então, eu já imaginava que se eu colocasse ali no centro, né, um pouco abaixo do centro do tórax, ele pegaria na parte central, o que não aconteceria. Se eu disparasse nessa região, pegaria muito mais embaixo. Lembrando que esse teste, eu fiz seis disparos em locais diferentes do vidro, exatamente pra não pegar o mesmo buraco, porque aí, realmente, a tendência é que o projétil vai seguir reto. O primeiro aprendizado foi esse. O segundo aprendizado. Eu pude demonstrar ali, na prática, por que é um erro você intercalar munição. Eu mostrei ali já num outro vídeo que nós temos aqui no YouTube, né, que isso não deve ser feito, não faz nenhum sentido, e é ruim. Então, olha só, munição intercalada. Enquanto essa daqui descia, bastante, essa daqui não só subia, como fragmentava, né? Teve até um outro aluno que recebeu, né, o carinho de uma jaqueta de 45, ele tava lá atrás do carro, aqui na testa, por isso que a gente sempre usa óculos durante treinamentos e testes, né? Ele fragmenta, perde corpo e fica um movimento praticamente errático. Se vocês conseguirem ver, eu não sei se esse vídeo ficou com baixa qualidade, mas dá pra ver, tem tiros que pegam fora da silhueta, mesmo estando a dois metros, né? Então, o problema, um dos problemas de você intercalar munição é essa. Você vai ter uma inconsistência, né? Ainda mais quando a gente fala de disparos, chamados disparos indiretos, né? Ou seja, um disparo que vai passar por uma barreira intermediária, quando você não usa um só tipo de munição. A munição Gold, né? Quem me acompanha sabe, é uma munição que eu não gosto, né? Ela é rápida demais, ela fragmenta, ela perde jaqueta, ela fica errática ao passar por barreiras intermediárias. Se eu tivesse que escolher entre as duas, não tem a menor. Aliás, durante muitos anos, né? Antes de entrar munições importadas no Brasil, eu sempre usei ponta, né? A mais simples de todas, né? Ponta totalmente jaquetada, 230 grains. Pô, Benê, por que você gosta do 45? É o melhor calibre do mundo? Não, não é isso. Só tem duas coisas que me fazem usar e me sentir confortável com o 45. Primeiro, é a ponta mais pesada que eu consigo usar numa pistola. Tem maior massa. E aí ele tende a penetrar mais, tende a desviar menos. E é que tem maior diâmetro, né? Eu não preciso que ela expanda pra ela já ter um diâmetro maior, por exemplo, do que o 9 milímetros. Claro que isso tem desvantagens, né? Eu tenho um recuo maior pra administrar, eu tenho uma quantidade menor de munições ao meu dispor, né? Eu tenho normalmente uma arma mais pesada pra utilizar ou, se for o caso, pra portar, mais eu sinto confiança. E ontem, lá no ontem, né? Sábado, aliás, lá no curso, eu pude constatar isso. Em todos os testes práticos ali que foram feitos, o 45 foi o que se saiu melhor, né? Então, o pessoal brincou bastante, o professor Barros brincou bastante, falou, pô, Benê, saiu com a sua 45 valorizada daqui. Sim, saiu com a 45 valorizada daqui. Mas o que eu tinha pra falar sobre essa experiência com vocês, que deu, nossa, uma baita discussão lá no meu Instagram, quando eu perguntei os motivos, né? Foi essa, foi uma diferença de velocidade. Então, ali a gente entendeu que munições de baixa velocidade, ao contrário do que a gente poderia esperar que ela subiria, ela acabou descendo. E essa, como tem alta velocidade, sim, ela faz aquilo que é o previsto, que ela sobe, né? Mas, infelizmente, fragmenta, perde massa, fica errática, fica muito mais imprecisa, um desvio muito maior. E a principal lição pra mim é não intercalem munição. Isso nunca foi uma boa ideia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no YouTube. Ah, que vídeo vocês querem? Coloca aqui embaixo. Vamos falar mais sobre balística? Querem? Coloca aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora, curta aqui esse vídeo pra gente ter sempre mais vídeos e informações pra todos vocês. Um grande abraço.